Fala galera, e aí beleza, tudo bem? Paulo Machado, Damas. Então vamos dar continuidade nos vídeos que foram jogados ontem no terceiro torneio Uvan. E aqui é sistema Tablita, aqui essa partida eu vou apresentar para vocês aqui é sobre dois jogadores muito forte, Augusto Carvalho e Vinicius Dami. Então Augusto Carvalho levou melhor, quando chegou quase no final da partida, Vinicius Dami teve uma ilusão de ótica, ou seja, deu duas pensando que Augusto ia tomar, fazer uma tomada praticamente quase simples, mas Augusto tomou para dama. Beleza? Então vamos lá na partida. E aqui o seguinte, Augusto Carvalho tá jogando de brancas e Vinicius Dami tá jogando de neiras. Então a primeira partida deu empate e agora vamos para a segunda. Aí a segunda partida tá aqui, tomada obrigatória, tomou. E aqui o Mestre Augusto já pega, prepara uma linha de combinação, ou seja, privando o avanço do H8 e G7. G7, porque se ele der o H8 e G7 você já leva esse tema aqui. Isso aqui é para os iniciantes, tá? Os iniciantes que querem sair logo direto com aquela peça de H8 e aqui nesse momento você tem essa tomada aqui ó, essa combinação que leva praticamente a finalizar o jogador de negras. Então quando o Mestre Augusto deu esse lance é o C1 B2, ou seja, proibiu o Vinicius de adiantar o H8 e G7. E aqui ele joga o A7 B6, eles, aqui ele faz logo a simplificação, tá? E aqui dá para perceber que eles, eles, os dois, eles brigam constantemente, constantemente aqui dentro, aqui dentro desse quadrado, tá? Aqui dentro, olha ó, aqui dentro há uma briga constante, tá? Há uma briga constante e aqui o que acontece? o Mestre Augusto ataca, tem como defender e agora eles vão começar a minar o cinto do tabuleiro. Aqui o Mestre Augusto já tá na casa F4. Agora o H8, o H8 e G7 já pode dar iniciativa. Aqui é o B2, aqui G7 e F6, B2, B2, C3. E aqui ele quer tirar o F4 do Mestre Augusto, mas aqui não dá, porque ele bloqueia. Aqui o B6, A5. Aqui, Mestre Augusto vai dar um lance aqui, esse lance aqui é muito interessante esse F2, D3, que o Vinícius, ele poderia, ele poderia entrar aqui, mas ele ia ter, ele ia ter uma desvantagem. Aí o Vinícius não entrou. E aqui agora Augusto entra e vai fazer o quê? Esse bloqueio aqui já fica, o Vinícius de certa forma fica um pouco bloqueado. Ele deveria aqui estourar para liberar essa situação. E aqui o Augusto, ele faz logo a seta dele. Aí o D6, C5, ou seja, a briga tá tá dentro do centro do tabuleiro. Aí C3, D4. E aqui vem a ilusão de ótica do Vinícius, porque o Vinícius pensa isso aqui, olha, pensou isso. Aí aqui o Vinícius ia ter duas possibilidades de tomada, essa ou essa aqui ó. E melhor deveria para C1, porque ele vai tomar e depois você vai pedir a peça de F6. Mas olha o que acontece, quando ele dá esse lance, ele não vê que Mestre Augusto toma direto para D8. E quando ele toma direto para D8, acaba. Então o correto aqui nesse momento, ele tinha que dar o lance aqui, o lance desse momento, ele deveria dar esse lance para trocar, olha. Tá? E aqui fica tudo preso. Olha só, aqui é só o lance de micro. Aqui, você não pode dar esse lance, correto? Devido essa possibilidade. Aqui nesse momento, o Augusto tinha que dar esse aqui, o G1H2, que é o lance de empate. Esse lance aqui, esse lance aqui não poderia, devido que o Vinícius ia ter esse ganho aqui, ó. Tomava, toma. E aqui ele corta direto. Certo? Vamos voltar. E aqui, quando ele der esse lance, olha o que o Mestre Augusto faz, toma direto para D8. para D8. Quando toma direto para D8, Vinícius, ele desiste da partida. Porque aqui ele vai tomar, tá? Quando ele tomar aqui, Augusto toma e encerra. Beleza, galera? Então essa aqui foi uma partida jogada bem rapidinho do terceiro torneio Uva, aonde o Mestre Augusto levou a melhor. Então forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.